O Lê Lê, O Lá Lá, Pega no Dancer, Pega no Dançar O Lê Lê, O Lá Lá, Pega no Dancer, Pega no Dançar Os anais da nossa história, vamos encontrar Personagens de outra hora, iremos recordar Sua vida, sua glória, seu passado de total O Lê Lê Lê, O Lá Lá, Pega no Dancer, Pega no Dançar O Lê Lê, O Lá Lá, Pega no Dancer, Pega no Dançar O Lê Lê Lá, Pega no Dancer, Pega no Dancer Pega no Dancer, Pega no Dancer, Pega no Dancer O Lê Lê, O Lá Lá, Pega no Dancer, Pega no Dançar Senhor, te adora, te abra, pra ver a minha senhora, Pai o que que vem do monte, pra eu te tentar, Deixa a noite chorar, ninguém pode chorar, Pai o que que vem do monte, pra eu te tentar, Deixa a noite chorar, pra eu te tentar, Deixa a noite chorar, pra eu te tentar, Deixa eu me cantar, ô lê lê, ô maria, A sua voz continua a encantar, ô lê lê, ô jê lá, Pai o que que algumas안jeiá? Nesta noite não sei se a Morais, Lá não tem takm, coracidade. Mas eu sei que sempre é brilho no secundário E só na região de sabiá Nenhum amazenado É triste, é apagado Tanto chico do pão Toda a sua voz Vai abrir as roupas Estão no tosor A canção Oh, lelê, oh, lala Sua voz continua em cantar Oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê O seu amigo vai me ajudar Oh, lelê, oh, lala Sua voz continua em cantar Oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê Quando vem Chegando a brincar Oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê, oh, lelê